Boa tarde, amigos. Voltamos aqui nas nossas aulas de processo eletrônico. Hoje vamos falar sobre pedido de preferência no Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Hoje, quando nós temos que pedir preferência no julgamento de algum processo, muitas vezes nós temos que ir até o tribunal para fazer aquele pedido físico, ali na hora, junto com o oficial de justiça. Entretanto, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ele permite que se faça esse pedido online. Vamos ver aqui. Você entra no site do tribunal, vai lá em consultas, pautas do pleno. Clicou em pautas do pleno, vai abrir a pauta do pleno. Essa pauta que está aqui é do dia 10 de 5 de 2018. E, além desse processo que eu estou mostrando aqui, vão ter vários outros para baixo. Aí você vai achar o seu processo. O processo 1 é uma continuação de sessão, é um mandato de segurança no tribunal. O requerente eu não posso mostrar, o advogado eu não posso, nenhuma das partes eu posso mostrar. Mas, quando você abre, vai estar tudo demonstrado, todos os processos que estão em dia lá. Você vê, você pode perceber, que o próprio site diz, você deve solicitar a preferência online até as 8 horas do dia 10 do 5. Ou seja, se essa pauta do dia 10 até 8 horas do dia da pauta, você pede a preferência. Que, às 2 horas, começa a sessão, se eu não me engano, ela vai estar já na preferência. Como é que você faz esse pedido online? Você vai clicar, você vai clicar no número do processo. Clicando no número do processo, vai te abrir uma outra página que é o pedido de preferência legal. Você vai cadastrar o seu CPF, é o que ele pede, no espaço em branco, e vai clicar em próximo. Colocado o CPF, ele vai te exigir o seu nome, o CPF você já colocou, qual é o seu tipo e seu listante, se você é autor, se é réu, se é terceiro, o que você é. O DDD do telefone, o telefone, o DDD do celular, o celular, o seu e-mail, o número do processo já vai estar preenchido. A sequência também. Você vai declarar que todos os dados preenchidos são verídicos e que vai estar ciente de qualquer declaração, missão ou errada, você é o responsável por isso. Então, como eu não posso declarar isso para o tribunal, eu não passo dessa página. Você vai clicar na caixinha e vai clicar em concluir. Feito isso, o seu pedido de preferência vai estar registrado no tribunal e vai entrar na ordem dos pedidos já feitos, que muito provavelmente vai ser um dos primeiros, pois a maioria das pessoas ainda vai ao tribunal fazer isso. Essa aula também é muito curta, é só isso. Então, espero que vocês tenham gostado do tema, que adianta muito a nossa vida. sem ter que precisar ir ao tribunal meio-dia, almoçar correndo ou fazer qualquer coisa, a gente consegue mais rápido terminar o nosso serviço, adiantando ou otimizando o nosso tempo. Muito obrigado por assistir, siga a OBTV e curta o nosso vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho